Música Mais uma edição do Sextou com Igor Frank, agora em ritmo de feriado. Esse belo feriado é do dia 7 de setembro, vocês vão ver tantas novidades aí que nós trouxemos aqui para a Câmara, projetos importantes e dentre esses projetos nós temos aquele de destinação final dos resíduos sólidos. Isso mesmo, agora a empresa que produz o material ela vai ter que cuidar também da destinação final. Apresentamos um projeto pai e mãe para poder trazer a semana de conscientização nas famílias que tem criança e adolescente com transtorno de aspecto autista. E também pessoas com deficiência. Então é uma semana para poder trazer aprendizado e conscientização a todos nós. Vocês observaram que nossa cidade tem vários fios nas telefonias, empresas de energia e fica feio. E alguns desses fios são inutilizados. E esses fios inutilizados, de acordo com o nosso projeto após aprovação, as empresas terão que ter cuidado em recolhê-los. Nós entregamos materiais esportivos para o Instituto de Esportes 7. O coordenador é o professor Daniel Piretti e também o professor Lauro. Grandes amigos que estão desenvolvendo um belo trabalho naquela região, não só com esporte, mas também com evangelização. Foi destinado para esse projeto R$ 150 mil em emenda impositiva. E eu fui conferir de perto a entrega dos materiais, bem como o trabalho que está sendo feito. Esta semana eu tive o privilégio de conhecer de perto o trabalho do Evandro, aquele mês que vocês viram no meu feed, apicultor. E vocês podem cuidar e coletar o seu próprio ganho em casa. É muito interessante. Eu fiz isso e você também pode fazer em sua própria casa. Em breve vocês vão conferir o conteúdo e eu mostrando a minha própria produção de Nel. E é claro, eu mesmo vou coletar. Visitei o colégio Pedro Xavier Teixeira, que fica no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Uma escola pública estadual, de tempo integral, em que nós iremos levar a horta comunitária para poder fornecer alimento para aquelas crianças e adolescentes. E não só do colégio estadual Pedro Xavier Teixeira, mas de todos os colégios circunvizinhos. Então lá terá a maior horta comunitária de Goiânia. Estive no Ministério Público Estadual, com o doutor Juliano, onde nós buscamos recursos para poder implantar um grande projeto em Goiânia de compostagem. Isso mesmo, em parceria com a AMA, em parceria com a SEDEC, e agora com o apoio deste vereador que dá a Câmara Municipal de Goiânia. Vocês vão ver a grandeza desse projeto de compostagem, que o Ministério Público Estadual estará nos dando todo o respaldo e apoio. Meu amigo Cleito Contijo me apresentou o projeto Brisas, o Michel. E é claro que a partir do ano que vem nós teremos lá o projeto Passaporte para a Vitória, para poder abrilhantar e acrescentar ainda mais esses crianças e adolescentes daquela região, o apoio, logística, esse belo projeto Passaporte para a Vitória, para que vocês vejam que eu sempre invisto, porque eu acredito no esporte.